Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar sobre Revolução Industrial. Vou retomar o tema para ampliar passos a passos porque a Inglaterra conseguiu ser a pioneira no processo de Revolução Industrial. Primeiramente porque ela conseguiu, ela foi um dos países, primeiros países a formar, a fazer uma reforma agrária que anteriormente as propriedades eram do monarca. A partir da chamada Revolução Gloriosa, ela consegue, que a burguesia acende ao poder e consegue a posse da terra, nascendo assim a propriedade privada do nosso sistema capitalista. E uma das primeiras indústrias a desenvolver foi a indústria teixo, por quê? Por causa das grandes criações de ovelha que fornecia a lã e começou com muita mão de obra, numa fase de manufatura. Posteriormente foi devido a descoberta do carvão, grande reserva de carvão mineral na Grã-Bretanha, fez com que ampliasse para outras áreas. Mas basicamente existe três fases da Revolução Industrial. Da primeira, a fase de manufatura, a fase de produção em massa e a substituição por máquinas. A maquinofatura era aquela fase que utilizava várias mãos de obras humanas para desenvolver um produto. Perdão, a primeira etapa foi a etapa artesanal, que uma pessoa produziu o produto em todas as fases. Depois veio a maquinofatura, que veio a necessidade de ampliar e o surgimento de especializações, ou seja, cada pessoa fazia uma etapa do produto. E a última etapa da primeira fase da Revolução Industrial foi a substituição por máquinas, ou seja, com abertura de novos mercados, com desenvolvimento da colonização da colonização inglesa em territórios como o atual Estados Unidos, o Canadá, por suas possessões na Austrália. Fizeram com que crescessem, ampliassem os horizontes e ampliou a necessidade de mercadoria. Fez com que desenvolvessem máquinas que foram aos poucos substituindo a mão de obra. E nessa toada surge um movimento operário, primeiro, com os ludistas, que literalmente significa quebradores de máquinas, que colocavam a culpa na opressão que eles sofriam somente nas máquinas. Invadiam fábricas, quebravam as máquinas e, geralmente, por exemplo, relógios. E assim por seguinte, aos poucos foram desenvolvendo e passaram a sindicalizar. Esses sindicatos começaram a reivindicar direitos e não mais quebrar a máquina. E assim foi desenvolvendo o movimento operário na primeira fase da Revolução Industrial e em todos os países que a Revolução se expandiu ao longo da história. Pois bem, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal e falou!